Música Quando o tempo te ensinou Sua voz tem coragem a você Música Quando o tempo te ensinou Parece que o mar não vai sair Eu sei que não estou só O que diz que sobre mim não pode se frustrar Despegar em meu favor Despegar em mim Meu Deus O Deus me doce e deu Meu Deus me doce e deu Sua besta me sustenta Me faz Rebalecer O Deus me doce e deu Meu Deus me doce e deu Sua besta me sustenta Me faz Rebalecer O Deus me doce e deu 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 Quando tudo diz que não O Deus me doce e deu 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 Meu Deus me doce e deu Não desistiu de mim Sua besta me sustenta E me faz permanecer O Deus impossível Não desistir de mim Sua besta me sustenta E me faz permanecer O Deus impossível Não desistir de mim Sua besta me sustenta E me faz permanecer O Deus impossível Aleluia! Glória a Deus! Aplausos do Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Aleluia!